Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui do Rio de Janeiro. É dia de jogo, Cateol Cruzeiro em campo, diante da equipe do Vasco em São Januário, seis e meia. O que pode fazer? O técnico Fernando Seabra e os desdobramentos do anúncio feito pelo Cruzeiro de Dudu, do Palmeiras. A história rendeu e continua rendendo. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante aqui na Samuca TV e não aqui no canal para dar aquele like. Para você que ainda não é inscrito, faça a inscrição para fortalecer cada vez mais a Samuca TV. Hoje sai a programação da semana, uma semana bastante movimentada também. Então compartilhe aí também, espalhe para todo mundo. E vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de kteol.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kteol.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kteol.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vamos lá, porque o Cruzeiro joga hoje, 6h30, São Januário, duelo com o Vasco. O Vasco desesperado, time muito mal e o Cruzeiro querendo vencer mais uma depois de voltar a vencer na competição. A vitória sobre o Cuiabá e o resultado positivo neste domingo, diante do Vasco, coloca o Cruzeiro aí nas cabeças, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas todo mundo sabe que é um jogo muito difícil, Cruzeiro não terá Matheus Pereira, suspenso. Cruzeiro não terá Álvaro Barreal, machucado. E aí, vamos ver o que fará o técnico Fernando Seabra. Tem a questão também do Lucas Romero, que reclamou de um cansaço maior na panturrilha no último jogo. Está aqui no Rio de Janeiro com a delegação, mas a escalação mesmo somente uma hora antes da bola rolar. Aí tem muitas dúvidas. Se o Romero, por exemplo, vai no meio, acho que o Marlon volta à lateral esquerda, na vaga do Kaique. O Marlon cumpriu suspensão. Aí fica a dúvida se o Romero vai. Se ele for, beleza, com o Lucas Silva. O Japa deve entrar neste meio campo, mas aí tem dúvida. O Gabriel Verão será mantido? Quem faria a função do Matheus Pereira? O Rafa Silva está mantido no comando de ataque. Então, tem muita coisa para o Fernando Seabra definir neste domingo. Uma hora antes da bola rolar, sai a escalação oficial. Agora, o noticiário do Cruzeiro. Muito agitado. Por quê? O Cruzeiro anunciou um acordo com o Dudu, atacante do Palmeiras. Cruzeiro até o Alexandre Matz em entrevista à Rádio Tatiaia. Ele falou que tem documentação trocada com o Palmeiras, aceite do Palmeiras, contrato do Dudu pronto, verificado pelo staff do jogador, pelo jogador, pelo advogado do jogador, o ok dado. E aí, o que acontece? Depois que veio o anúncio por parte do Cruzeiro, muitas manifestações da torcida do Cruzeiro, membros de organizadas foram até a casa do Dudu. E aí, a história está rendendo e está rendendo bastante. O Dudu não se manifestou oficialmente, o Palmeiras também não, mas repito, palavras do Alexandre Matz. O Cruzeiro tem a documentação trocada com o aceite do Palmeiras, o aceite do Dudu, o aceite do staff do jogador, dos advogados do jogador e que o Cruzeiro aguarda o Dudu em Belo Horizonte, na terça-feira, para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Se vai ter reviravolta, se não vai ter reviravolta, aí as partes é que precisam comunicar. Tanto Cruzeiro, ou até mesmo o próprio Dudu. O Alexandre Matz falou, até confirmou uma informação que eu tinha trazido aqui, nas quentes do dia, que o Cruzeiro teve interesse, mas o interesse maior partiu do Dudu, que procurou o Cruzeiro, foi quando começou a negociação. Então, vamos acompanhar ao longo deste domingo aí se vem alguma manifestação, mas o fato é que a história está rendendo. Já ficou um climão para o Dudu, com a torcida do Palmeiras, com o Abel Ferreira. Ele até conversou nesse sábado, a informação do Mauro Betting, com o Abel Ferreira, falando sobre a decisão de deixar o Palmeiras. É aguardar, porque realmente o Cruzeiro tinha aí tudo encaminhado, fez o anúncio com a concordância de todas as partes. E aí, agora, aguarda o desfecho dessa história. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!